Os Correios lançaram hoje 10 selos em homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. As estampas retratam modalidades como basquete, rugby, levantamento de peso, remo e ciclismo. Juntos, eles formam um painel que destaca a identidade visual dos Jogos Rio 2016. Vão ser confeccionados 2 milhões e 400 mil selos. Cada um vai custar 1 real e 30 centavos. Os selos vão ser vendidos nas agências dos Correios ou pela internet.